Os serviços para cidadãos estão cada vez mais digitais e nesse sentido a Prodesp tem um papel muito relevante ao fazer soluções para levar para as cidades implementarem para os seus cidadãos. Bruno Baranda, gerente comercial da Prodesp, vai explicar um pouquinho sobre isso que começa com a própria transformação da Prodesp, é isso? Perfeito, na Prodesp a gente está fazendo parte, somos o principal protagonista na transformação digital do Estado de São Paulo e essa transformação digital que está acontecendo no Estado de São Paulo, a gente também está levando essas soluções da Prodesp para diversas outras cidades, outros estados e também até empresas privadas. Então nosso objetivo é que o cidadão, cada vez mais conectado, ele possa usufruir dessas soluções que a gente está desenvolvendo, especialmente para o Estado de São Paulo, mas que ele possa também usufruir disso em outras instâncias de governo. E nesse sentido, qual o papel dos dados? Cada vez mais a gente tem essa análise de dados, os dados únicos para você entender o cidadão, aquele cidadão, independentemente de onde ele acesse e inteligência artificial. Perfeito, a gente está vivendo a era dos dados, a abundância de dados que a gente tem hoje disponíveis, elas fazem com que toda essa jornada do cidadão possa mudar. Então se hoje você ainda precisa fazer um registro, login e senha em diversas plataformas, em diversos pontos de atendimento, isso está mudando. Então é o princípio do sing-sign-on, ou seja, o cidadão precisa se identificar uma única vez e com base nesses dados que a gente já tem do cidadão, claro, com a autorização do uso respeito à LGPD, a gente consegue transformar essa jornada do cidadão para que ela seja mais tranquila e mais eficaz. Você comentou sobre levar essas soluções para as cidades e empresas. Nesse cenário, e aí pensando em cidades menores, quais são as principais dificuldades? As principais dificuldades geralmente com cidades menores são justamente você ter uma área específica para poder cuidar de tecnologia ou um nível de maturidade em governo digital. A Prodesp, junto com a Secretaria de Gestão e Governo Digital, está levando para as cidades do estado de São Paulo os seis cidades, ou seja, uma plataforma de processos digitais e eletrônicos. E essa é apenas a porta de entrada, existem diversas outras soluções que já estão disponíveis para todas as cidades de São Paulo e algumas outras que a gente também pode levar para outros estados, outras prefeituras, para qualquer área dentro de governo e até empresas privadas. Exercendo aqui o seu poder de futurologia, como vai ser esse governo digital daqui a pouco? Quer dizer, qual é a linha de chegada? Onde que se busca não ter mais papel, conseguir fazer tudo digital? Isso passa também, imagino, por educar o próprio cidadão. Perfeito. A gente está vivendo agora o hype da inteligência artificial. Com isso, diversas atividades que antes você precisava ou que o cidadão seguisse um passo a passo ou até mesmo que uma pessoa do governo precisasse fazer uma análise, a gente consegue treinar com base em dados soluções para que deem um tempo de resposta e uma qualidade de resposta melhor. A Prodesp está na vanguarda com essas tecnologias e a gente espera que ainda esse ano a gente tenha alguns lançamentos relacionados a soluções com inteligência artificial e outras tecnologias embarcadas. E desses lançamentos e olhando para o futuro, qual a importância da Prodesp estar no FutureCon? A Prodesp está aqui marcando presença na FutureCon, um evento que está reunindo os maiores fornecedores, os maiores desenvolvedores de tecnologia do Brasil e também de fora. Então, para a gente é muito importante marcar presença aqui e mostrar também essa nova cara da Prodesp, como a Prodesp está mudando, se transformando também a partir dessas novas tecnologias e dessa disponibilização de soluções para poder melhorar a vida do cidadão, independentemente dele estar no estado de São Paulo, numa determinada cidade. Então, a ideia é que esse cidadão consiga ter as soluções de maneira transversal para melhorar a vida dele. Muito obrigada, Bruno, pela entrevista. Obrigado, Roberta. Obrigado, pessoal. E acompanhe todas as novidades do FutureCon 2024 em nossas plataformas digitais.